Quinta-feira, 11 horas da manhã, a PV está cheia, a eco funcionando, mas nem sempre é assim. E foi durante o fim de semana que o prédio da CPM foi invadido e furtado. O TJ, o FRJ, foi conversar com o atual coordenador executivo da CPM, Alexandre Fifo Nascimento, para saber mais sobre o acontecido. Vieram os dois agentes, eu não peguei a identificação deles, e eles ficaram fazendo perícia, tipo o CSI mesmo, com pó de grafite, com película, tirando foto, recolhendo as possíveis impressões digitais, e meio que refazendo o caminho dos ladrões. Eles saíram pelo lateral e fizeram o que seria o percurso dos ladrões. Eles seguiram em volta do container, entre o container e o prédio da CPM, e traçaram esse caminho. Como vocês podem acompanhar, a cerca de segurança foi cortada pelos invasores, para que eles pudessem pular e saírem no outro corredor. De acordo com a Polícia Federal, a perícia, a reconstituição do crime, era sim mais de uma pessoa, pois, segundo eles, seria muito improvável que apenas uma pessoa conseguisse subir, sem escala e sem apoio, e retornar com todos os equipamentos que foram roubados. O prejuízo total foi avaliado em quanto? Eu acredito que esteja em torno de uns 10, 12 mil reais, porque foi um monitor de 37 polegadas, foi um notebook Dell e 3 HDs externos. Quais são as providências a serem tomadas, tendo em vista que não foi a primeira vez que houve um furto? A gente cumpre o protocolo, depois de feita a investigação, é aberta uma sindicância, e a partir da sindicância, eles indicam ações que a gente pode tomar. Porque algumas coisas a gente pode fazer, e outras a gente precisa da ação da reitoria para executar. Não é tão livre assim a execução. Embora a maioria das pessoas pense, a escola de comunicação realmente fecha os fins de semana, mas isso não se aplica ao campus todo, não é, Vinícius? É, não se aplica ao campus todo. O campo, por exemplo, de futebol é usado. E a gente não tem total controle de quem usa, quem entra e sai no campus para usar o campo de futebol, ou porventura outras unidades que tenham alguma aula, alguma atividade extraordinária durante o fim de semana. A divisão de segurança funciona 24 horas, né, regime de plantão, e o apoio da empresa terceirizada, que é a empresa Angel, que elas atuam nos portões, ou seja, o sistema de controle de acesso efetivamente exercido pela empresa terceirizada. E o Vinícius anteriormente estava mostrando para a gente um livro de partes diárias, onde você pode vir até a de SEG, que é a divisão de segurança da universidade, e prestar a ocorrência de qualquer situação que tenha acontecido com você, não é isso? É isso, esse livro, ele tem fé pública, é um livro ata, chama-se livro de partes diárias, onde qualquer sinistro, qualquer anormalidade, qualquer ocorrência, ela pode e deve ser registrada. E, lógico, os dados, as ocorrências mais graves, são informadas ou para a Polícia Federal, em se tratando de crime ao patrimônio público federal, né, ou a Polícia Civil, quando é um crime de responsabilidade da Polícia, atribuição da Polícia Civil. Tá bom, então, muito obrigada. Meu nome é Rafaela Matias, pela última vez, para o TJUFRJ.